Manga toca para a caninha, caninha para o Manguassa, Manguassa perde a bola. Agora os malacabados vão para cima, mas o Manguassa recupera a bola para o Nostravamos. Explode na trave, assusta os jogadores malacabados. Manguassa leva a torcida do Nostravamos ao delírio. É, será que o Nostravamos vai levantar a taça de campeão neste ano? Arnaldo Cesar Bigode. É, realmente, Limão, nós travamos que a elevada é melhor. Já pode sim pensar na primeira de junho. Amor. Oi, amor, oi. Já decidiu o que a gente vai fazer esse fim de semana? Não, por quê? Por quê? Como por quê? Você esqueceu, né? Esqueci? Claro que não, você acha? Ah, é? Então, o que que tem esse fim de semana? Ué, esse fim de semana tem o final do campeonato. Campeonato? É, não é? Incrível, como você só presta atenção no futebol e nesse seu timinho de Varser. Eba, não fala assim. Vai zerar mais. Nostravamos que tá crescendo e tá indo rumo à primeira divisão. Grande coisa. Aposto que se eu batesse meu carro num ônibus cheio desses jogadores, você salvava a vida deles e eu morria. Pô, amorzinho, para com isso. Eu te amo. E claro que eu ia te salvar primeiro, né? Mas depois eu ia ter que salvar os caras também, né? Sou torcedor e o meu time precisa da minha ajuda. Juca, como você é ridículo. Como você é ridículo, Juca. Eu não tô falando de jogo de futebol nenhum. Eu tô falando do nosso adversário de casamento, entendeu? Pô, Bela. Desculpa. Você me conhece. Sabe que eu sou péssimo pra decorar essas datas, né? Pô, dá um desconto. Você me conhece, você sabe. Eu não sei. Eu não sei de nada, tá? Só sei que é melhor você arrumar um restaurante bem chique pra me levar, viu? Já vou avisando. Fica esperto, hein? O Acar continua 0x0. Manguaça, mata no peito, mata pressão. Passa por Lemos, passa pelo Batista. Drigo a Carlos Silva, invade a área. Olha o gol, olha o gol. Gol! Gol! Caralho! Gol! Nós trocamos! Porra! Ai, caralho! Te amo! Primeira divisão! Primeira divisão! Gol! Falta mais um, eu quero mais um! Pai, encontrou os jogadores, o Bajuário tocou na saída do goleiro! É amanhã, Nostra! Vamos entrar pra história! E eu vou ver você sendo campeão! Ah, garoto! Espero que esse seja o primeiro de muitos títulos! Te amo! Ah, nós travamos minha vida! Que inferno, aquele mercado! É tanta gente, tanta fila! O que você tá fazendo? Ué, não tá dando pra ver não? Tô vendo! Tô vendo que você lavar esse pano de prata no tanque bem lavadinho! Por que você conforta ser tão relaxado assim, viu? Desculpa, amor! Foi sem querer! Desculpa, amor! Foi sem querer! Sempre a mesma coisa! E aí? Já resolveu que restaurante vai me levar amanhã? Amanhã? É amanhã? É! Amanhã! Tem que ser amanhã? Não tem que ser amanhã, Juca! É amanhã! Tá tentando fugir dos seus compromissos de novo, né? Fala a verdade! Amanhã tem final do campeonato! Eu não posso perder esse jogo! Não é todo dia que o Nostravamos tem chance de ser campeão, né? Não é todo dia que a gente faz três anos de casamento, Juca! Se você for nesse jogo, eu vou te colocar um chifre! Entendeu? Com o primeiro que aparecer na rua! Pensa bem! Amor, você viu a minha camiseta do Nostravamos? Você vai no jogo, né? Ah, Belinha! Tenta entender! Sou torcedor e o Nostravamos precisa de mim nessa hora! Tá bem? Mas você não vai ficar brava mesmo? Não, não! Pode ir tranquila! Sabia! Sabia que você ia entender! A propósito, a camisa tá no varal! Pode pegar e passar! A propósito, a camisa tá no varal! Onde a camisa tá no varal! Vamos lá. 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 Que putaria é essa aí, hein? Isabela, o que é isso? O que é esse cara aí? Calma, cara, calma. Nada o que você tá pensando. É isso mesmo que você tá pensando. Imagina, imagina. Não aconteceu nada. Caramba, Isabela. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu não te avisei. Eu te avisei, Juca, que se você fosse no jogo de novo, eu ia te colocar um pá de chifre. Avisei, né? Tá aí, meu bem. Esse é o Paulo. Paulão. Puta que pariu. Paulão? Paulão é um caralho. Eu vou matar esse filho da puta. Não, cara. Não faz isso não, cara. Não é possível. É possível sim, mano. A gente sente, esclarece. Sem violência, cara. Não é possível que você torce pra nós travamos. Pois é, cara. Eu torço sim, mas só um pouquinho. Eu nem vou te evitar os jogos. Pelo amor de Deus, cara. Não me mata, não. Não me mata, não. Eu jogo essa cueca fora. Eu troco essa cueca. Eu uso a cueca do seu time agora. Nós travamos ganhar hoje, porra. A gente é campeão, cara. Levanta desse chão aí. Nós travamos é campeão, cara. A gente ganhou. A gente é campeão, porra. A gente é campeão. É isso, velho. 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 É campeão, porra. Pô, o Mangosa fez um puta golaço, velho. Sério, velho? Pô, me fala como foi. Ele passou por três. Ele passou pelo pesão, pela mãozinha e pela cabeça. Tocou pro Caninha. Caninha foi pra linha de fundo. Cruzou. E ele deu uma de bicicleta. Foi lindo, velho. Foi puta golaço. Nossa, mano, esse cara é foda. Esse Mangosa, mano, é o melhor de hoje em dia. É o melhor, mano. Agora o Nossa vai brilhar junto com os outros times na primeira divisão. Pô, Deus te ouça, velho. Deus te ouça. Com certeza. Chuta com força de longa distância aí. E ela vai pra escanteio. E ela vai pra escanteio. E ela vai pra escanteio.